Quando nós nos perguntamos o que é viver numa democracia, a gente tem que fazer uma pergunta anterior. Qual o grau de desigualdade que nós temos na nossa sociedade? Se a desigualdade é muito grande, você sempre terá uma chance de grandes conflitos de interesse. Então, se você tem um público que se sente muito usado, que se sente muito fora do sistema ou sem acessar os chamados direitos humanos básicos, esse grupo vai reagir. Se ele reage pela força, não é democracia. Mas se ele faz uso da política, isso é democracia. Então, a democracia é resolver esses conflitos por desigualdade de maneira pacífica. O que não quer dizer que não seja agressivo, você só não vai usar a fazer uso da força. Então, acho que o ponto básico da democracia é que a gente resolve as diferenças e a gente resolve os conflitos pelo caminho pacífico, pelo caminho chamado da política. Pelo caminho do diálogo, do debate, pelo caminho da discussão, pelo caminho da lei e do Estado de Direito. Então, acho que essa é a base fundamental da democracia.